Muito bem, vamos entrevistar agora a nossa competidora de Mossoró, Alice Mello, que está quase perdendo o sotaque aqui, estão querendo levá-la para Maringá, para Paraná, para o Rio, mas ela ainda é Mossoróense e está representando as cores de Mossoró no Pan-Americano, Alice Mello, diretamente de Toronto, aqui para a nossa TCM. Alice, muito prazer estar falando com você mais uma vez e fala para a gente como é que está o clima aí do Pan-Americano 2016, do Rio e 15 em Toronto. Oi galera de Mossoró, está tudo certo aqui, está tudo bem, cheguei dia... viajei dia 10, saindo do Paraná, cheguei aqui dia 11 de manhãzinha, a gente já, à tarde, já fomos para a pista, reconhecer o velódromo na qual a gente vai competir, e dizer que a cidade aqui é muito bonita, o pessoal aqui torcendo pra caramba pelo Brasil, a gente chegou a sair para rodar um pouco, o pessoal gritando Brasil, Brasil, e dizer que para mim é um grande prazer estar aqui, sendo uma das esperanças do nosso país, nesses jogos pan-americanos que é tão importante, pensando exclusivamente nas Olimpíadas de 2016. E dizer que sem dúvida alguma pra mim está sendo uma grande experiência, um momento bem único na minha vida. Show de bola! Você, na última vez que a gente conversou, a gente entrevistou você aqui no estúdio, né, da CTP, da Central T3 Produções, você estava acabando de falar pra gente que estava sendo convocada para a seleção brasileira, já faz alguns meses, como é que foi esse período de treinamento aí, até chegar a Toronto? A lista 100% para competir? Então, a gente passou por um período de treinamentos de 4 meses, né, em concentração, e como diz o nosso técnico, a gente teve que respirar o ciclismo no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, eu digo que o Brasil hoje, ele conta com um time bem forte no ciclismo de pista, o que é inédito ao nosso país, um time com grandes nomes do ciclismo nacional, como também ciclistas experientes, que são ciclistas do fundo, né. O ciclismo de pistas, dessa vez a gente vai ter representantes tanto na velocidade, como no meio fundo, como também no fundo, que são os três tipos de especialidades do ciclismo. A gente pode dizer que a gente espera, com toda essa preparação e todo esse intercâmbio também de treinamentos no Centro Mundial de Ciclismo, né, que é uma parceria da seleção brasileira de ciclismo, e dizer que a preparação foi bem rigorosa, pensando em trazer sim um resultado positivo para o nosso país, ainda mais sabendo que foram vagas inéditas, né, para o nosso país. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para pensar posteriormente nas outras competições, sabendo-se que um resultado nessa competição acarrenta outras competições, porque, no caso, vai acumulando pontos que são necessários para as Olimpíadas de 2016. Excelente, excelente. A gente está aqui na torcida, claro, acreditando muito em você, levando toda a energia positiva, não só de Mossoró, mas do Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil também. A Alice compete no dia 16 de julho, né, essa entrevista deve estar indo ao ar no dia 15 e no dia 16 também, em todos os programas aqui da TCM, da TV Cabo Mossoró. Sua família aqui está acompanhando tudo, viu, assistindo aqui os nossos programas. Todo mundo. Fala para a gente quais são as provas que a Alice vai competir no dia 16 e qual o horário aí de Toronto, né? Então, a programação, é bom o pessoal ficar ligado, a programação vai estar bem, vai estar à disposição no site da Rede Record. Tá certo. Rede Record, que é a transmissora oficial do nosso país para os Jogos Pan-Americanos. A partir do dia 16, a gente vai ter as provas de velocidade por equipes, né, na parte da manhã, que é a prova que eu faço. Na parte da tarde, vai ter a tomada de tempo de 200 metros, que é sprint, prova de sprint, que é na qual eu faço também. E no outro dia, dando sequência, vão ter as classificatórias e, por fim, a prova Keiren, que é um outro tipo de prova de velocidade que eu faço. E, basicamente, são essas três provas. Team sprint, sprint e Keiren, que são as três provas de velocidade a nível olímpico, que é na qual a gente está trabalhando bastante. Mas, fora a mim, vai ter as provas de ômnio, né, que são as provas dos meio fundistas, como também a quarteta, que o Brasil está super forte. Excelente. Quantos? Pode ser que é uma grande chance de medalha. Alice, quantos atletas tem a seleção brasileira no ciclismo para o velódromo, para as provas do velódromo? Hoje a gente conta com 11 atletas, né? É a maior delegação do ciclismo? Atualmente, sim. A maior delegação em jogos, com grandes condições, em jogos pan-americanos. A gente está com um número que é inédito, né? E uma estrutura também inédita, na qual também uma preparação também inédita. Então, posso dizer que o Brasil, hoje, conta com um grande time no ciclismo exclusivo de pista, mas também a gente vai estar com quatro atletas fundistas, que é para as provas de resistência, que no caso é o ciclismo de estrada. Entendi. Beleza. E como é que está o clima aí da Vila Pan-Americana? Como é para você estar estreando no Pan-Americano, estar vivenciando isso? Conta para a gente como é que é essa experiência. Você estava me explicando em off que é um verdadeiro condomínio, né? Com atletas de todo o mundo. Conta para a gente como é que é isso. Então, digamos que é um condomínio, né? Com vários prédios. Cada prédio tem um país em específico. Entendi. Então, a gente sempre se cruza, sempre tem um refeitório, né? Onde é dividido diversos bufês, comida mexicana, comida argentina, chilena. Tudo que é o típico, né? Para que o atleta não sinta o impacto diante da alimentação, né? E dizer que o pessoal aqui gosta bastante dos brasileiros. E o ambiente tem a vila, diante da Vila Pan-Americana tem sala de jogos, tem uns entretenimentos, tem algumas baladinhas para, tipo, alguns atletas que já terminaram, para cumprir suas atividades, para poder desopilar um pouco, né? Tirar o estresse. Mas, enquanto isso, eu estou aqui. Eu tenho que dar o refeitório, casa, velódromo, refeitório... O acesso para o condomínio, para a Vila Pan-Americana, ele é restrito aos atletas e às pessoas que fazem parte da comissão, né? Exatamente. A gente tem uma credencial na qual a gente... Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente precisa estar com essa credencial. Entendi. Onde vai ter a nossa foto, a modalidade... Tem um código de barra. Exatamente. O país que a gente representa... Então, foi no refeitório, tem que mostrar, foi pegar alguma coisa, mostra. Então, tudo tem que estar com a credencial, basicamente. Como eu falei com você anteriormente, como é que está a Alice, como é que está o treinamento, o trabalho? A gente sempre fala muito nos bastidores, a gente que é telespectador também, ou aqui entre jornalistas. O trabalho psicológico é muito importante, em qualquer modalidade, essa preparação. Como é que está a Alice Mello para esse Pan-Americano e esse trabalho mental da Alice Mello e de toda a delegação da equipe de ciclismo? A gente sabe o quanto a gente se dedicou, exclusivamente nesses quatro meses de foco total. Mas assim como também já atuar no Brasil, já no ciclismo de pista, por ter alguns resultados. Então, eu já tinha a certa disciplina. Esse período foi o período de mais concentração. Eu posso dizer que não só eu, como o Team Brasil, em todas as modalidades. Hoje o Brasil está passando por um momento de estrutura muito importante, visando as Olimpíadas de 2016. E a gente tem, sim, grandes chances de medalhas, como já vem conquistando algumas medalhas. No ciclismo em específico, a gente vem num momento inédito, com um time forte, na qual a gente pode brigar. Eu tiro por mim e dizer que eu não vim aqui com o intuito de somente viver um sonho. Eu quero viver um sonho e quero marcar esse sonho. Eu venho lembrando de tudo que eu já passei. Eu sei o quanto foi difícil para mim sair daí de Mossoró. Então, essas coisas me fortalecem muito. Então, eu acredito que o meu psicológico se sobressai diante de tantas dificuldades que eu passei. Porque para sair de onde eu saí, de Mossoró, do final, assim, para passar por todo esse processo de uma forma rápida. Porque em quatro anos eu consegui estar num convite de jogos pan-americanos, com a idade que eu tenho. Então, assim como é uma grande responsabilidade para mim, é uma oportunidade que eu tenho que honrar acima de tudo. Então, por mais que aconteça diversidades, ou isso, aquilo, ou outro, a gente tem que manter a cabeça no lugar. Saber onde eu estou e tentar, sim, mediante as provas, eu sei o quanto está difícil o nível. Porque, querendo ou não, países como Colômbia, Estados Unidos e Canadá, vêm com um processo bem antes do Brasil, fazendo fases de preparação, competições anteriores. O ciclo é bem maior, né? Exatamente, na qual as meninas têm um nível técnico e físico bem alto. Mas não é por isso que eu vou me abalar e não. As provas que eu faço existem oportunidades e eu quero estar com a cabeça firme e ciente para poder aproveitar essas oportunidades. E eu sei que eu tenho condições para isso. E eu conto com a torcida de todos de Mossoró para que eu possa estar com a cabeça no lugar e fazer tudo do jeito que tem que ser feito. Condições eu tenho. Com certeza. Tem uma frase, eu acho que de Euclides da Cunha, que fala, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E você é uma sertaneja muito forte. Vai estar com toda a torcida aqui, claro, de Mossoró, da região, do Rio Grande do Norte, todo mundo está acompanhando. E você disse que encontrou aí com uma conterrânea aqui da região oeste, né? De Apodi. Como é que foi isso? Conta para a gente como é que foi isso. Então, a gente sempre recebe a visita de alguns comissários no quarto, né? Para ver como estão as situações. E mediante isso, ela veio conversando com a Huélida, que é minha companheira aqui de seleção. Ela falou que era de Apodi. Aí a Huélida comentou que era, eu tinha, a Alice, né? Era de Mossoró. Aí ela fez questão de subir novamente aqui no quarto para encontrar com o Rio. A gente conversamos um pouco. Aí, tipo assim, a gente ficou, nossa, da onde que a gente, olha onde que a gente veio parar, né? Mossoró, Apodi, onde que está? Para você ver como que as coisas são. É tipo assim, eu acho que é uma questão de acreditar. Claro. É uma questão de acreditar. Porque eu lembro, quando eu estava em casa, eu assistia as mulheres no Mundial, em Pan-Americano. Eu lembro, quando eu tinha 11 anos, que eu assistia as Olimpíadas Escolares, Olimpíadas Escolares Mundiais. Eu falei assim, pai, eu vou para isso aí. Olha, pai, não é essa prova. Que não sei o quê. Eu explicava tudo. Então, eu sempre fui, assim, de ficar procurando. Tanto que, quando eu fui fazer minhas inscrições para as Olimpíadas Escolares, eu fucei tudo. Eu que fiz minha inscrição. Aí, contei com a dona Sônia, que é a presidente da federação. Aí, daí, deu tudo certo. Então, tipo assim, tudo é questão de acreditar. Mas existe isso. Olhou que não é possível. Não, não. É possível. Sabe? Então, eu acho que foi isso que me fortaleceu. Isso que me fez estar onde eu estou. Então, é isso que me fortalece até hoje. Me fortaleceu e continua me fortalecendo. Então, eu acredito que é essa esperança que tem que ter. E essa esperança é do brasileiro, né? É verdade. Tem que ser optimista diante de tudo. E tem que, acima de tudo, treinar muito e trabalhar bastante, né? Exatamente. Eu estava lá embaixo na massagem e, tipo assim, a gente depara com o que? A Flavinha da ginástica artística, que ontem conseguiu medalha. O campeão mundial de judô. O Thiago Pereira. Pessoas aqui convivendo junto, pessoas que eu via na televisão. Será que hoje eu estou convivendo junto? Então, tipo, é, para mim ainda fico meio pasma, né? Mas faz parte, né? O técnico, o técnico dela estava comentando e falou que existem três fases, né? Acreditar, fazer e treinar. Então, são essas três fases que regem o atleta. Então, se tiver essas três fases, é só fazer tudo do jeito que tem que ser feito e seguir em frente. Show, show. É isso aí. Alice Mello de Mossoró para Toronto. E, se Deus quiser, aí fazendo bonito ano que vem. Ó, já estou falando com o João Veloso da Nissan, viu? Todo dia que eu posso, estou falando com ele. João, lembra de a gente. Nos ajude. Não abandone a gente. Então, eu estou falando com todo mundo. Você aqui de Mossoró que está assistindo essa entrevista. Uma entrevista exclusiva, né? Que a TCM, a Central TCM Produções, está fazendo para a nossa programação. Você também pode ajudar a Alice Mello. Pode fazer parte desse sonho dela. Assim como de outros atletas, né? Existem vários empresários de Mossoró e também políticos interessados que podem ter interesse. A gente vai estar fazendo essa ponte aí para a Alice. E a Alice também tem acompanhado de outra Mossoróense, né? A Aline de Paula, que a gente também vai entrevistar. A Aline, que é fila do meu amigo Iogo de Paula. A Aline vai disputar o Karatê já na semana que vem, é no final do mês de julho. E se você se encontrar aí com a Aline, faz uma foto para a gente, um selfie aí. E acompanha para a gente estar postando aqui. Alice, eu sei que o seu tempo aí é corrido. Peço mais uma vez desculpa aqui no ar pelas dificuldades. Não é fácil para estar fazendo isso aqui, mas a gente está aqui na batalha. Graças a Deus, deu certo dessa vez. E ó, como eu sempre falo, meta a bronca, senta a pua, faça o que você treinou. Agora chegou a hora mais tranquila para você. Eu sempre conversando com treinadores e a gente sempre conversa. O difícil não é treinar, não é às vezes competir. É participar de todo o ciclo, é fazer todo o treinamento. Que só você, só os atletas sabem o quanto é difícil. Então, senta a pua aí, representa a Mossoró, o Rio Grande do Norte, o Nordeste e o Brasil. Com toda a garra, toda a motivação que você tem. E a gente vai estar falando com você depois das provas, com certeza. Pode deixar. E eu conto com a torcida de todos vocês e a parceria da TCM. E estou livre a possíveis patrocinadores, sim, lógico. Ainda mais sabendo que eu não me recuso de forma alguma a falar que eu sou de Mossoró. Eu sou de Mossoró, mas na minha terra, querida. Vixe Maria, por mais que eu corra em outras equipes de São Paulo, do Paraná, independente do que que seja, eu sempre levo no meu coração e na minha cabeça de otimismo. Porque não existe nada melhor do que ser um nordestino que acredita. Porque pensa num bichinho arretado, viu? É verdade. E aproveita, manda um abraço e um beijo para seus pais, para toda a sua família, para os seus amigos. Aproveita o espaço, manda esse abraço, esse beijo. Eu estou atualmente com três grupos. São os meus amigos, minha primeira família e minha segunda família. Então, aconteceu qualquer situação, já manda. Aí, vou passando, vou passando e eles estão muito felizes por eu estar aqui. Fala o nome aí de quem você lembrar, vai dizendo aí no ar. Vixe Maria, é muita gente. Diz o nome do seu pai e sua mãe, pelo menos. Altamiro, Melo, minha mãe Fatinha, que trabalha no Abrigo Amantino. Um beijo para todo mundo que está aí, que eu sei que estão todos torcendo por mim. São pessoas maravilhosas. Os velhinhos, que são queridos também. Sempre quando eu vou à Mossoró, eu vou lá ver eles. Mandar também um beijo para minha irmã Amanda, que sempre está conversando comigo. Sempre que eu preciso ter um problema no aeroporto. Samandinha, aconteceu isso e isso, ela vai lá e resolve. Então, é tipo assim, minha irmã, meu pai, meus tios, minha avó Adalgisa, minha tia Aida, minha prima Bárbara, meu tio Deusdete. Vixe Maria, tem muita gente. É porque a família... Aí em Mossoró é um monte de fio, né? Os avós têm um monte de fio. Então, é muita gente. Mandar um beijo geral para a minha família, para os meus amigos, Daniela, Magno, Thaís. Todo mundo aí que eu sei que eu amo demais. Alana, Angela, todas as minhas amigas de infância que estão conversando comigo a todo momento. É muita gente. Tenho até receio de falar nomes e não falar outros e o pessoal ficar jateado. Mas não fica jateado, não. Manda um beijo para um fã seu aí, ó. Carlos Júnior, que está aqui em Mossoró, viu? Lógico, ele... Carlos Guerra. Está bem, né? Carlos Júnior aí. Doutor, está sendo doutor agora, estudando doutorado. Chega a grana, nem liga mais para mim. É, mas manda um beijo para ele que ele está assistindo. Beijo, Carlos. Você sabe o quanto você foi importante, hein, para estar aqui. O Carlos, lembrando que foi nas Olimpíadas Escolares, o Carlos Júnior, que conversou com o técnico do Centro de Excelência, a qual conseguiu um convite para mim para São Paulo, né, fazer um teste e integrar o Centro de Excelência. Meus amigos do ciclismo também, Samuel, que é, para mim, o meu pai da bicicleta, que todos os dias acordava às 5 horas da manhã, estava lá Samuel, todo dia para mim pegar. E eu falo para você, com 13 anos de idade, até os 16 anos, eu não faltei um dia no treino para o Samuel. Um dia. Então, eu acho que são essas coisas que contam muito. Pois é. Por mais que não viessem nada, mas eu gostava de fazer. Eu amo ciclismo. Então, hoje, o viver do ciclismo, para mim, é... não tem nem o que falar. É o que eu amo demais. Show de bola e vai dar tudo certo. Um beijão, um abração. E eu vou cobrar do Pierre e da toda a família lá para mandar um kit de presente para a Alice quando ela chegar aqui no final do ano, que eu vou cobrar dele e de todo mundo lá. E, ó, tudo de bom aí. Estamos junto com você. E quando terminar, a gente vai conversar aqui. Vamos acompanhar lá a sua família torcendo. Vamos fazer de tudo aqui. E mande foto para a gente de tudo que está acontecendo aí também. Bando, manda. Vou parecer uma doida aqui, batendo foto em tudo que é prédio aqui. É isso aí. Ó, aproveita as oportunidades. Isso mesmo. Tchau, beijo para todo mundo. E fiquem com Deus. Beijo para o Léo, que é um parceirão aí. Manda o coração para a Mossoró aí. Coração. Valeu, Alice. Tchau, Fred. Tchau, boa noite. Obrigado. É isso aí. Falamos com a Alice Mello, que está no Panamericano de Toronto. E você sabe, aqui na TCM você acompanha tudo em primeira mão. E não esquece, hein? Na dúvida, você faz como a Alice. Senta, porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma